meninas e meninos tudo bem com vocês maraditas e receitas chegando para mais um vídeo olha só meninas e meninas eu tô numa lojinha aqui em caixinha uma lojinha não uma lojona tem primeiro e segundo andar uma sessão de roupa masculina e feminina tô na loja impecável essa loja é impecável tem mais de 50 anos desde quando era criancinha lá em barbacena já existia essa loja olha eu vim aqui ver se eu consigo comprar alguma coisinha para o Carlos aqui para o Júnior é bem grande olha meninas terno gravata de todos os tipos olha uma loja bem grande mas aqui também vende moda femininas também vocês que estão passando aí ó tô numa outra loja agora de roupas muito bom de comprar roupa aqui olha as brusas olha de vários preços olha o preço dessa daqui R$ 39,90 olha meninas dá-se na taxa cruz rosileire tô na impecável com todos os tipos de roupa vestido saia olha que bonitinha essa daqui ó a cor bonita né deixa eu ver o preço delas R$ 29,90 muito bonitinho fono fresquinho ó a saia R$ 59,90 muito bonitinha olha vestido ó tá vendo tem muita roupinha bonitinha aqui ó e feio vale ficar agora vai na parte dos sapatos sapatilha quem gosta assim ó adorado ó então em promoção R$ 39,90 ó sapatilha as moleca vários modelos de moleca aqui ó ó lá de lá de cá tem essas botinhas aqui ó aja a coluna pra botar um salto desse né aja a coluna ó é é espero que vocês gostem olha só tanta coisa diferente aqui ó ó ó eu tenho um sinelo desse que eu venho aí do Bruno tem cinto ó ó Olha com outras coisas diferentes aqui, ó. Olha essa aqui. R$29,90. Ó. O preço tá ótimo. E é um pano bom. Roupa boa. Olha aqui. Espero que vocês gostem. Eu estou mostrando pra vocês. Estou na impecável aqui em Duque de Caxias. Quem gostou, deixa aquele joinha. Quem não é inscrito, entra aí. Se inscreva no canal. Mara Dicas e Receita. Mostrando pra vocês vários modelitos. Meninas e meninos. Olha Darcy, Natasha, Carol. Rosimeire. Olha, verdinha, ó. Muita roupinha hoje. Hoje é roupa. Vou ver se eu compro algumas coisinhas nessa loja. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. São mais um pouquinho das sandálias aqui. E a gente fica por aqui. Ó. Até o próximo vídeo. Só uma palinha pra vocês verem. Eu estou aqui em Duque de Caxias. Mostrando pra vocês as novidades. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.